O sonho de ficar milionário está provocando uma corrida às casas lotéricas. É que a mega cena da virada vai pagar um prêmio de mais de 200 milhões de reais. Na fila da loteria, a esperança de mudar de vida está em seis números. Que o seu Erivaldo fala numa boa. Boa, né? Pra ver se adianta ao lado, né? Enricar ninguém rica, melhor a situação. É com a mesma sequência de números que há anos. Seu José Rodrigues acredita na sorte. E ele já foi sortudo com a mega cena da virada. Fiz a quadra duas vezes. Falta a quina e a cena. Seu Benigno faz a fézinha de toda a família. Vai que rola. Fézinha aqui da família, aqui, aqui. Tudo aqui da família. Pra ganhar tem que jogar, né? O valor ali na faixa em frente à lotérica é de 220 milhões de reais. Já é bastante atraente. Só que a estimativa do prêmio da mega cena da virada subiu pra 280 milhões de reais. Pra gente ter uma ideia, se o ganhador investir esse dinheiro na poupança, ele vai ter por mês uma renda de 1 milhão e 600 mil reais. Isso dá pra mudar a vida de qualquer pessoa. O seu Ruanderson acredita que hoje saberia melhor como investir o prêmio, porque as más experiências fez com que ele visse o mundo de outra maneira. Um tempo atrás, eu ia ter muita dificuldade de lidar com esse dinheiro, mas com o passar do tempo, você vai aprendendo que as coisas simples são as melhores, né? Eu acho que eu ia aplicar de uma forma legal. É comum entre os apostadores o sentimento de solidariedade. A dona Maria do Socorro acredita que ajudar atrai a sorte. É ajudar. É ajudar. Principalmente as crianças, né? Muitas crianças aí na rua, abandonadas. Os idosos também precisam. Agora tem apostador como o seu Alain, que já deixa a dica. Se ele sumir nos primeiros dias de 2018, você já sabe. Se a partir do dia 2, dia 3, eu não tiver mais Aracaju, é porque eu ganhei na Mega Seda. Nada. . .